E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou te mostrar o passo a passo de como você mandar as suas CROs As suas moedas que estão na Exchange Crypto.com para a sua carteira E a carteira que eu vou utilizar é a Metamask E como a corretora é a Kronos, nós vamos utilizar a rede Kronos na Metamask Se você não sabe como criar uma Metamask e adicionar a rede Kronos nela Tem vídeo aqui no canal onde eu te mostro passo a passo Então vamos lá fazer essa transferência Você que vai fazer hold das suas moedas CRO E não quer deixar na corretora correndo o risco dela ser hackeada Você quer guardar na sua carteira Faça o seu login na sua conta Se você não tem cadastro aqui na Crypto.com Tem um vídeo aqui onde eu mostro passo a passo como se cadastrar aqui na Crypto.com Para você estar começando a negociar ela Então pessoal vamos lá Vamos clicar aqui em saldo Após fazer o login Aí aqui vai mostrar o saldo que você tem na sua conta Crypto.com Se você não tem saldo pessoal Você tem que mandar o SDT para cá Para você estar começando a negociar Tá bom? Vamos lá Você vai clicar aqui pessoal em retirar Para mandar para sua carteira Clicou aqui em retirar Ele vai perguntar para onde você quer mandar Você quer mandar para uma própria conta da Crypto Aí você clica aqui Se você quer mandar para outra pessoa que usa a conta da Crypto Se você quer mandar para uma conta externa Você vai vir aqui Que é o caso da gente A gente quer mandar para a MetaMask Selecionei aqui E aqui pessoal Você tem que vir aqui na sua carteira MetaMask Na rede Cronos Copiar aqui o endereço Copiei aqui o endereço Você vai clicar aqui em adicionar Aqui você vai dizer que eu quero Na rede Cronos CRO na rede Cronos E aqui você vai colar o endereço da sua carteira Colou o endereço da sua carteira E aí você vai colocar o seu código de SMS De segurança E 2FA Se você estiver cadastrado E vai guardar esse endereço aqui No histórico da corretora E aí após isso Ter adicionado Você vai continuar Você já adicionou No caso eu já adicionei Quando eu clicar na setinha Já mostra para mim aqui Aí eu seleciono Digo aqui quanto eu quero mandar Vou mandar todas as minhas CROs Pessoal vocês podem ver que tem duas mil né Só que mil está em stake Mil está em stake Para que eu coloquei em stake Para eu conseguir Pedir meu cartão Eu já pedi meu cartão Por isso que é bom E aí pessoal Eu venho aqui e clico em retirar Aqui ele vai mostrar o montante E aqui ele está pedindo meu código Para enviar SMS E o 2FA O do celular 866908 E o 2FA 208 616 Pronto Vamos aguardar Vamos dar uma olhadinha Vou clicar aqui na minha MetaMask E aí pessoal Vocês podem ver que caiu aqui Todas as CROs Então pessoal É assim que você vai mandar Suas CROs Para guardar na sua carteira MetaMask Espero ter ajudado você Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau tchau Fui Tchau 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 E aí Tchau tchau